Música Dom João VI foi príncipe regente de Portugal, rei do Reino Unido de Portugal, do Brasil e Algarves e após 1825 rei de Portugal. Ele era filho de Dona Maria I, rainha de Portugal e do rei Dom Pedro III. Por motivos de doença da sua mãe, foi nomeado príncipe regente em 1792. Após o falecimento de Dona Maria I em 1816, ele foi aclamado rei em 1818 já aqui no Brasil. Ele é muito lembrado na história do Brasil por conta da transferência da corte portuguesa para o Brasil, já que durante seu reinado, a França invadiu Portugal e como alternativa, a corte portuguesa se transferiu para o Brasil. E como alternativa, a corte portuguesa se transferiu para o Brasil. Após isso, o governo português criou instituições de governo e enfrentou rebeliões e guerras. Mas você sabia que em 2010, pesquisadores afirmaram que Dom João VI não morreu de forma natural. Na verdade, ele foi assassinado. Mas antes de irmos para o vídeo, eu tenho um recadinho para vocês. Bem, a partir do próximo mês, ou seja, março, quem se torna membro do canal ou assinar o apoia-se ganhará um vídeo extra semanalmente. Além disso, teremos lives exclusivas. E se você quiser estudar para o Enem, vai ter vídeo aula exclusiva e live tira dúvidas. Veja nossas recompensas, analise e participe. Te garanto, vai valer super a pena. Dito isso, bora para o vídeo. Dom João VI Dom João VI é uma das figuras mais estereotipadas da história do Brasil. Histórias sobre como ele tinha uma péssima higiene, era um covarde, sempre andava com frango no bolso, são bem conhecidas. Sua história é repleta de drama, tragédias, decisões difíceis e até ousadas. Que pesquisas atuais tentam trazer à tona. Entre essas pesquisas, surgiu uma que afirma que Dom João VI teria sido assassinado. Mas quem teria interesse em matar o rei de Portugal? Seria seu filho Dom Miguel? Seria seu filho Dom Pedro? Ou sua querida esposa Carlota Joaquina? Dom João VI era casado com Carlota Joaquina. E desde a lua de mel, eles não se davam bem. A união entre Carlota e Dom João foi um fracasso completo. Os dois nem ao menos se gostavam. E entre as nove gestações da rainha, existiram inúmeras suposições de adutério. Tanto pelo lado da mulher, quanto pelo de seu marido. Esses rumores fizeram com que alguns dos filhos viessem a ter sua paternidade questionada. No livro Dom João VI, Jorge Pedreira e Fernando Dores Costa relataram que seis dos nove filhos podem não ter sido legítimos. Mas sim fruto de traições. Parece que Dom Pedro e Dona Isabel Maria eram indubitavelmente seus. Dona Ana é talvez o primeiro fruto de João dos Santos, um jardineiro. Já Dona Maria Francisca é filha de Luiz da Motafel. Escreveram os autores. É provável também que Dom Miguel não seja filho de Dom João VI. Quatro anos mais jovem que Dom Pedro, Dom Miguel passou boa parte de sua infância e juventude ofuscado pelo irmão quando a família real vivia no Rio de Janeiro. Havia uma maior proximidade de Dom João VI com Dom Pedro pelo fato de o filho mais velho estar sendo preparado pelo pai para sucedê-lo. Dom Miguel, por sua vez, era protegido da mãe. E, segundo os rumores da época, isso se devia ao fato de Dom Miguel não ser filho legítimo de Dom João. E sim fruto de um suposto romance de Dona Carlota com o Marquês de Marialva. Dom Miguel, diplomata da corte portuguesa, de quem o filho mais novo tinha semelhanças físicas. A suspeita em cima de Carlota Joaquina recai no fato de ela ter tentado dar um golpe no marido inúmeras vezes. Não foi apenas uma vez que Carlota tentou tomar o poder. Agindo em conspirações contra seu marido, que considerava inapto, a mulher agiu em diversas movimentações obscuras. Unindo-se a intrigas do interior da corte para, enfim, acabar com sua sede pelo trono. Mas a verdade é que isso nunca chegou perto de acontecer. Em 1820, com a Revolução do Porto, ela ainda não tinha desistido de seu objetivo. Tentou se articular com o filho Dom Miguel em favor dos conservadores absolutistas, que eram o grupo opositor a Dom João VI, mas desgastou a relação com seus aliados e acabou sozinha. Por seu lado, Dom Miguel era muito influenciado pela mãe. E depois seguiu seu próprio caminho em busca do trono. E demonstrou várias vezes que faria de tudo para tomá-lo. Mas será que ele seria capaz de matar o próprio pai? Sabendo desse contexto, vamos para a pesquisa. A morte de Dom João VI é cercada de grandes polêmicas e especulações. Já que o monarca, que teve uma vida política muito agitada e repleta de conspirações por parte do filho e da esposa, principalmente nos seus últimos anos, teve uma morte muito suspeita. Em 4 de março de 1826, Dom João, vindo do mosteiro dos Jerônimos onde almoçara, recolheu-se ao passo da bem-posta sentindo-se mal. Iniciaram vômitos, convulsões e desmaios, que duraram alguns dias. O enfermo pareceu melhorar, mas por prudência, designou sua filha, a infanta Isabel Maria, como regente. Na noite do dia 9, a moléstia se agravou, e perto das 5 horas do dia 10, o rei faleceu. Os médicos não puderam determinar exatamente a causa mortes, mas suspeitou-se de envenenamento. O corpo do rei foi embalsamado e sepultado no Mausoléu dos Reis de Portugal, o Panteão Real da Dinastia de Bragança, no mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. A infanta assumiu imediatamente o governo interino e Dom Pedro foi reconhecido legítimo herdeiro, como Dom Pedro IV de Portugal. Logo depois, ele passou o trono para sua filha, Maria da Glória. A morte de Dom João VI já era muito suspeita naquela época, e antes mesmo dele morrer, o rei já temia ser assassinado. Foram feitos boletins clínicos improvisados sobre a situação de Dom João VI, mas eles foram roubados e sumiram para sempre, e o assunto suprimiu-se em silêncio. Com isso, as suspeitas de assassinato aumentaram, naquele cenário em que os constitucionalistas sofriam o revés da ala conservadora por todos os lados. Muito tempo se passou, até que finalmente, entre 2007 e 2010, foi realizada uma autópsia conclusiva nos restos do monarca. A pesquisa revelou o fim das polêmicas especulativas. Dom João VI teria morrido após um envenenamento de ar cênico, o mesmo produto que supostamente teria matado Napoleão Bonaparte. A pesquisa, conduzida por dois arqueólogos e um médico legista, confirmou que o corpo do monarca guardava 130 vezes mais ar cênico do que é possível existir no organismo humano, declarou oficialmente Fernando Rodrigues Ferreira, da Associação de Arqueólogos Portugueses. O envenenamento por ar cênico, que comumente levou líderes da história em conspirações, pode ser feito gradualmente, pois a substância é acumulada no corpo. Até o fim do século XIX, não havia diagnóstico químico que comprovasse a morte por envenenamento com ar cênico, explicou o legista Anthony Wong, diretor do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas de São Paulo, a revista Época. Dom João poderia ter sido infectado na comida ou bebida por vários dias consecutivos por algum agente próximo do palácio. Normalmente, esse tipo de análise é feita com fios de cabelo ou unhas do falecido. Mas a pesquisa em Dom João foi possível após os arqueólogos envolvidos localizarem um pote com partes das vísceras do Bragança no porão de uma capela em Portugal. O pouco material foi o suficiente para a descoberta reveladora. Para José Sebastião do Museu do Ipiranga, a partir dessa constatação, é possível alterar as pesquisas a respeito da corte portuguesa naquele período. A descoberta, que tem pouco mais de 10 anos, possibilitou e ainda possibilita uma revisão da historiografia em relação aos processos que marcaram o fim do século XIX em Portugal, marcado por invasões estrangeiras, brigas dinásticas e uma guerra civil. A morte de Dom João VI deu abertura para um dos maiores conflitos monárquicos da história de Portugal, pois o herdeiro Dom Pedro, aliado ao seu legado e a junta regencial deixada pelo pai, era apoiado pelos liberais contra a vontade do pretendente mais próximo, Dom Miguel, o absolutista. Essa disputa acabou com a vitória de Dom Pedro em 1834. Assim, o mistério sobre a morte do rei Dom João VI parece estar esclarecido. Ele foi assassinado com ar cênico, sendo o primeiro regicídio da história de Portugal. Mas ainda nos resta uma dúvida. Afinal, quem matou Dom João VI? Não vou responder e nem dizer o que eu acho. Deixo com vocês aí nos comentários. E lembrando que nós já lançamos um vídeo contando sobre a vida de Dom João VI, mas foi só metade, falta a parte 2. Em breve sairá o vídeo completo. E para os membros aqui no Clube de Canais ou no Apoia-se, sairá em março um vídeo sobre a Guerra Civil Portuguesa, do Miguel contra Dom Pedro. Se ainda não é membro, torne-se um. Ou assine o Apoia-se. A partir de março, tem muito conteúdo exclusivo. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de três formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja Um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri